só salveu rapaziada, começando vídeo usada, serve dos meus parceiros, rapaziada agora é o seguinte, fio, acabei de sair aqui da Honda, Marcelo, o que você foi fazendo na Honda, rapaziada fui ali, colhi umas informações com meus parceiros, certo, pega, toma pipoco, assim Marcelo, recebi algumas informações rapaziada, não é coisas tão certas ainda, tá ligado, as coisinhas aqui dá pra, dá pra, como é que fala dá pra gente pegar e tirar umas informaçãozinha, tá ligado, é louco rapaziada, vambora então meus parceiros, deixa eu falar com vocês, olhando as informações ali, aí ó, tudo errado, ó, isso aí nem pode fazer, rapaziada, aqui também tem que tomar cuidado, mano, a Avenida do Estado é fogo, você é louco rapaziada, então meus parceiros, falar pra vocês, deixa eu, que eu consegui, o que eu consegui foi o seguinte, rapaziada, fui tirar algumas informaçãozinha ali da 2023, pra ver se já tinha alguma informaçãozinha, né, meus parceiros, se tinha alguma informaçãozinha já, de alguma coisa, que dava pra tirar alguma informação, tá ligado, e rapaziada, pelo que eu colhi, mano, é, Tita 2023, se você estiver esperando, aí, o ano acabar, pra lançar 2023, viu, ó, o cara vai entrar, nem vai dar a seta, ó, falei, cadê a seta, nem deu a seta, é, logo, rapaziada, aqui, ó, tá manjado já, como é que os caras pilotam e dirige, e se aquilo outro, bagulho é o seguinte, rapaziada, pelo que eu vi, mano, a Titãzinha tá custando quase 19 mil, rapaziada, um parceiro meu comentou, nossa, um parceiro meu comentou aí no vídeo, tá inscrito aí, que é meus parceiros, rapaziada, o bichão falou assim, Marcelo, não sei o que, eu queria, eu queria comprar a Titãzona, tá ligado, só que por eu querer um azul, igual a sua, acabei optando pela fã e comprei as pecinhas por fora, tá ligado, Marcelo, comprei as pecinhas por fora, aí eu falei assim, caramba, legal, hein, ele pegou e falou assim, é, tá lasqueiro, o motaco ali da 160 fez a curvona como, a milhão, cê tá doido, rapaziada, aí ele comentou assim, comprei as peças por fora, só que eu não quero a traseira da Titã, provavelmente ele comprou asa, comprou asa, frente, o painel, acho que não tem necessidade, o painel, acho que não tem necessidade, aí rapaziada, ele pegou e comprou, né, o kitzinho, falou que pagou baratinho e nem chegou no preço da Titãzona ainda, certo, ele comentou assim, paguei eu acho que 18, 17 e pouquinho, na fã, Titãzona, ele falou que tava 19 mil e pouco, nossa senhora, isso aqui é horrível, rapaziada, de andar, quando eles vão recapar o asfalto, tá ligado, e fica esses baguizinhos, nossa mano, a moto joga pra tudo, quanto é tipo de lado, joga pra esquerda, joga pra direita, joga pra cima, joga pra baixo, complicado rapaziada o bagulho aí rapaziada, ele comentou isso, o Titã, quase 20 mil rapaziada, mano, se você estiver esperando o ano virar pra lançar 2023, 2023, o momento é agora, é a hora, fio, a hora é agora de lançar a 2023ada, por que Marcelo, rapaziada, pelo que eu colhi, se for mudar alguma coisa, vai ser mínimas coisas, e vai ser tipo mais detalhes, tá ligado, tipo adesivo, essas paradas, como eles já lançaram, frontona da 2022, nova, zero, não tem mais que lançar, tá ligado, não tem mais o que lançar tipo de diferente, eles não vão mudar o design da moto de um ano pro outro, tipo, ah, 2022 é a única, quem tem, tem, quem não tem, paciência, lógico que não rapaziada, o bagulho provavelmente vai parecer o mesmo, por que? Agora vão voltar alguns anos, como assim Marcelo, vão voltar alguns anos, rapaziada, Titã 2019 e 2021, permaneceu quase, quase três anos a mesma cor, como assim Marcelo, olha o Fusqueta, mano, que lindo, zero, novo, na caixa, como assim Marcelo, rapaziada, o bagulho é um só, mano, deixa eu ver se esse cara vai entrar pra lá, mano, eu já tô meio passe, hein, de ficar acelerando, tá ligado, eu já tô mais na cautela, é, como é que fala aí, vou voltar alguns aninhos, como assim Marcelo, vou voltar alguns anos, rapaziada, Titã 2019, mesmo azul que esse, Titã 2019, 20, 21, mudou o que? Só adesivo, só adesivo foi, aqui eu não passo nem lascando, mano, você é louco, não passo nem lascando, mano, mudou só adesivo, como assim Marcelo, só adesivo, rapaziada, se vocês pesquisarem aí, Titã zona 2019, azul, vermelho e teve uma outra cor, não lembro qual foi a outra cor da 2019, se foi preto, se foi o que que foi, mano, mas teve uma cor, é, acho que foi azul, vermelho e teve outra cor, rapaziada, agora outra cor eu não lembro, é tipo, é três tipos de cor, ah, azul escuro, da 2019 não, da 2019 eu acho que foi outra cor, não lembro, rapaziada, mas da 2020 lançou, permaneceu vermelho, esse azul e o azul petróleo, que foi até as 2021 e mudou agora pra 2022, a 2022 mudou o que? Só adesivo, mudou só adesivo, tá? Mudou só adesivo, e essas paradas, tá ligado? É pouca coisa então, rapaziada, se você estiver esperando lançar 20, 3, pra você lançar, rapaziada, nem tinha um, mano, nem espera, porque o preço vai aumentar daquele Naive, o preço vai subir lá em cima, e, mano, não vai compensar, pagando uma Titan, mais de 20 mil, mano, cê é louco, o pessoal tá chapando, mano, da Honda, o pessoal da Honda tá chapando, tá ligado? Olha ali o motorista, é louco, tem uns motoristas mal bonzinhos, mano, quando eu tô pilotando o carro, eu tô com o maior cuidado com os motocas, será que dá tempo da gente passar? Não, dá sim, é louco, algo de louco, rapaziada, eu tô metendo no marco, então, mano, se for mudar alguma coisa, Ah, tô passando no buraco, eu fui lá, a câmera nem vi, mano, vou mudar alguma coisa, rapaziada, vai mudar só adesivo, tá ligado? Vai mudar só os adesivinhos, não vai mudar nada, meus parceiros, Por isso que eu falo pra vocês, mano, não espera lançar a Titan 2023, se for mudar é coisa mínima, rapaziada, eles não vão lançar uma cor especial, tá ligado? Que no caso foi o cinzazinho, eles não vão lançar o cinzazinho pra já lançar outro, tá ligado? Não compensa ficar esperando lançar a Titan 2023, porque, mano, o preço só vai subir, o preço só vai subir, e se for mudar é pouca coisa, tipo, pode querer subir mais de mil, dois mil reais a mais, por pouca coisinha, tá ligado? E depois você fala, se arrepender, fala assim, caramba, deveria ter pegado a 2022. E, rapaziada, se for mudar alguma coisa, mano, é só detalhe, é só detalhe, isso aí dá pra lançar depois, nas outras, na... na sua, certo? Algo de louco, rapaziada. Então, mano, o que eu falo pra vocês, e nem dá pra gente passar aqui, mano. Pensa, mano, ficar esperando muito, porque, pelo que as informações que eu recebi foi o quê? Vai mudar pouquíssimas coisas, tipo, detalhe só, não recebi ainda se vai ter outra cor nova ou não, mas provavelmente não, rapaziada, porque todo mundo sabe, a Honda permanece a cor lançamento durante um, dois anos aí, tipo, pra não ter muito, muito coisa de custo, tá ligado? É corte de gato, rapaziada, isso aí. Aí, mano, eles não lançam, tipo, cor seguida todo ano, tipo assim, ah, Honda 2022, é preto, não, é dourado, vermelho, dourado, vermelho, e cinza, 2023, rosa, roxo e lilás, não, eles vão, tipo, permanecer essas cores durante, tipo, até 2022, ou 2023, 2024, possivelmente, não tenho muita certeza disso, mas pode ser que mude em 2023 pra frente, tá ligado? 2023 pra frente, ele só assim, quando for virar já o modelo 2024. Ah, vamos lançar uma cor nova, tá ligado? Aí lança, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do videozão, daqui a pouco eu volto com vocês. Voltemos, família! Ai, voltemos, moleque! Você tá doido? Vamos pra ali, segura. Ô, meu senhor, obrigado, hein? Deus abençoe! É louco, rapaziada, cheguemos aqui, cheguemos não. Como eu tava falando, moleque, então, mano, vai ser poucas coisíssimas que vão mudar, tá ligado? Vai ser coisa pouca. Vai ser coisa pouca, tá ligado? Vamos embora, rapaziada, só machinha, bebê, só machinha, você é louco, rapaziada, só machinha, você é louco? Aí, meus parceiros, que nem eu tava falando, mano, vai mudar pouquíssima coisa, tá ligado? Pouca na coisa, meus parceiros, nem compensa, tá ligado? Ficar esperando. 23 saí, nossa, mano, aí lascou tudo. aí o bonitão come duas sachas e você tá doido, meu parceiro. Esse cara aí, maior chave. E chamou a chave, você é louco na falqueira? Ó, garupa lá atrás, deitado, sofá de casa. Você tá doido, rapaziada? Vamos tá metendo um macho aí, certo? Que nem eu tava falando, mano, nem compensa ficar esperando 2023 lançar, porque vai mudar pouca coisa, é adesivo, tá ligado? Essas ideias não é 100% confirmada, rapaziada. Mas é de pessoas que trabalham lá dentro da, da, da Honda que passou. Certo? As pessoas que trabalham lá na Honda que passou, com a nós, parceiro. Certo, meus lindos? Espero que vocês tenham gostado do videozão referente ao assunto e vamos rompendo aí São Paulo todinho. Vamos ir brincando aqui nas quebradas diferentonas. Deixa eu chegar aqui, Olha a chave. É louco. Vamos embora, rapaziada, rompendo aí, ó, as fronteiras, olha o pedaço de madeira, mano, no meio da rua. Olha logo um chute pra ficar ligeiro. Bagulho louco, rapaziada, bagulho louco. Certo? Vocês já tinham deputado por aqui, mano, fazendo um marketing. E no dia que eu tô gravando esse vídeo, eu acabei de ver o story do do Moana lá no Insta, MC Digo, tá gravando um clipe lá na pichinha, mano. Só que eu tô nos corre aqui, né, fazendo uns trampinhos. Aí nem dá pra desenrolar, certo? Tá indo levar ali, ó. Passou no meio, nem pega a velocidade. O maluco passou ali pela esquerdinha, já logo pegou. Pela direita, né, tá ligado? Radar é meio complicado, rapaziada, pra vocês acertarem. E o, mano, a pergunta mais perguntada aqui do meu Instagram todinho. Caramba, Marcelo, você passa em vários farol. Rapaziada, todo mundo passa nos farol, tá ligado? E é só prestar atenção, tá ligado? Se não tem as câmeras, se não tem ninguém. É só prestar atenção, tá ligado? Nas câmeras, se não tem ninguém olhando, ninguém ali, ó, pra dar uma canetada, tá ligado? O bagulho é louco, rapaziada. Tem que tomar mal cuidado. O bagulho é louco. Você tá doido, rapaziada. Chegamos aqui, ó, em São Caetano, já vimos uma porxona ali. Uma chave, bem chave. Ó o bagulho, mano. É que muito louco, rapaziada. Nossa. Acho que é uma Cayenne, ou é a carreira. Sei lá. Muito chave, é uma toca, meus lindos. Vocês viram? Porxão. Ó o Cieninha também. Baixo. Rapaziada, nenhum carro é feio, mano. Existem carros que não conhecem os produtos rebaixados. Certo, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tenham gostado, já tá ligado. Deixa o like, compartilha com os parceiros. Se inscreve no canal aí. E é nóis. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti